Olá meu amigo, como você está? Então, eu estou aqui para te agradecer, estou aqui para te dizer Thank you very much por assistir nossas aulas, thank you very much por recomendar o Você Aprende Agora para os seus amigos, para os seus familiares, nas suas redes sociais. Muita gente pede para dar like, para comentar, eu também faço isso em muitas das nossas aulas, mas o que me agrada muito mais é quando você nos indica, quando está conversando com um amigo, quando está conversando com a família, jantando com a sua família, almoçando com a sua família. Eu gostaria que você sempre lembrasse, quando alguém dissesse inglês, lembra, Você Aprende Agora. Indica o Você Aprende Agora para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas do trabalho, da escola, da universidade. Ficarei muito grato em ter a sua indicação, independente da sua indicação na rede social, a sua indicação em real life mesmo, quando estiver conversando com alguém. E para comemorar isso de maneira mais atrativa para você que quer falar inglês, nós fizemos alguma surpresa para você lá no site. Se você já é cadastrado, ao navegar no site você vai ver uma surpresa lá durante essa semana. Não vou te dizer qual é, mas já estou dando início a essa nova fase de gamificação que nós vamos implementar para você no Você Aprende Agora. Lembre-se sempre, o nosso objetivo é ver você speaking English o mais rápido possível. É para isso que a gente trabalha todos os dias. Se você já é fluent, se você já é advanced, se você faz curso, faz outro curso de inglês, no problem. Entra no site, assiste uma aula sobre um tema que você curte, comenta, fala para nós o que você achou dessa aula. Com certeza você deve ter percebido a melhora na produção das nossas aulas. Tudo isso para que você aprenda da maneira mais rápida e eficiente possível. Feito? Quero ver você lá. Nós estamos muito felizes, mas nada adianta se você não aprender. Nada adianta termos uma metodologia que funciona, fazermos todo um esforço, se você não estiver falando inglês. É você que vai nos dizer se nós estamos indo bem, se nós estamos mais ou menos, se estamos indo mal. Você nos diz, ok? Muito obrigada. Eu sou Felipe Dibbi. Até a próxima aula.